E a Polícia Federal realizou hoje uma operação de combate ao contrabando de cigarros e produtos falsificados. Quem tem os detalhes é a repórter Manuela de Souza. Boa tarde, Manu. Quais são as informações sobre essa operação aí da PF? Oi, Natália. Boa tarde pra você e pra quem nos assiste agora na hora do almoço. Olha só, hoje pela manhã foi deflagrada aí a segunda fase da operação, dessa operação criminosa voltada aí à prática de contrabando de cigarros e também produtos falsificados, Natália. Cerca de 70 policiais aqui em Mossoró e na região da Costa Branca realizaram o mandato aí de busca de apreensão, né? Cinco mandatos também de ação preventiva expedidos pela oitava vara da Justiça Federal, Natália. Esse nome, né, da operação, o título da operação Falsos Heróis faz referência justamente aos nomes das embarcações Thor, Hulk, Capitão América, né? E também, utilizadas aí essas embarcações, remete também ao envolvimento dos policiais civis que atuavam garantindo aí o transporte desses produtos, né, contrabandeados. Natália, conforme foi apurado no inquérito policial, a organização criminosa é suspeita de promover o transporte marítimo de produtos contrabandeados usando aí a Costa Branca aqui do estado do Rio Grande do Norte, com a Areia Branca, Macau, Porto do Mangue. E dessas cidades, esses cigarros contrabandeados, esses produtos falsificados estariam sendo distribuídos para outras regiões, né, do Brasil. Só para trazer aqui mais informação, os alvos, né, da operação estão sendo investigados agora nesse momento, na segunda fase da operação. E poderão responder pelo crime de contrabando qualificado e organização criminosa armada, gujas penas aí somadas podem chegar até a 23 anos de prisão. Portanto, essa operação deflagrada hoje, a segunda fase, né, aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas precisamente em Mossoró e outros pontos aqui do estado do Rio Grande do Norte, tem esse desfecho, a gente vai estar acontecendo, não vai acontecer nenhuma coletiva voltada à imprensa, mas a gente vai estar reportando todas essas informações aqui nos nossos próximos telejornais para deixar aí o nosso telespectador bem informado. Por hoje são essas as minhas informações, amanhã eu volto com você ao vivo aqui no TCM Notícia. Natália.